Hoje acontece o lançamento do programa Tarifa Social de Água que vai trazer para as famílias até 50% de desconto em suas contas de águas aqui no município de Rolim de Moura. Aproximadamente mil famílias serão beneficiadas com esse programa. Nós vamos conversar com o diretor regional da Águas de Rolim, Eduardo Lana, que vai explicar um pouco mais de como surgiu esse projeto e como será feito aqui no município de Rolim de Moura. A Tarifa Social é um benefício que concede 50% de desconto para as famílias mais carentes do município. A gente, a partir de um cruzamento do Cade Único, que é o cadastro do governo federal, que mapeia 100% das famílias em situação de vulnerabilidade, com o cadastro da concessionária, a gente consegue identificar as famílias mais necessitadas do município que vão conceder esse desconto de 50% na sua fatura de água e esgotamento sanitário. A gente está passando por um período, a gente acabou de passar por um período de pandemia, muitas famílias tiveram a sua renda impactada nesse período, então nada como tentar identificar o melhor benefício que a concessionária consegue gerar para esse município para possibilitar pagar a sua conta de água. Então a empresa trabalha levando água, levando saúde para cada uma das famílias de Rolim de Moura, e nada mais justo do que nesse momento a gente conceder um benefício da tarifa social tão importante nessa época de final de ano e nesse período pós-pandemia que a gente está passando. Terá um limite de família para participar do programa e será somente do Cade Único? São famílias do Cade Único, né? A gente precisa conceder esse benefício para as famílias que realmente precisam do desconto para viabilizar passar a conta. A gente vai fazer, a nossa ideia é fazer um cruzamento de 100% das famílias classificadas como pobreza e extrema pobreza. Um ponto que é importante citar, que eu esqueci de falar para vocês, é que esse cadastro começa já na próxima semana, a gente vai de casa em casa fazendo a inclusão desse cadastro, porém, se por acaso demore um pouco a concessionária conseguir visitar essas mil famílias, muitas vezes pode ter família ausente, pode ter família que não esteja na sua residência no momento da visita, que procure a concessionária, que ligue para o canal de atendimento, tenta ver qual que é a documentação, leve na concessionária que automaticamente a gente vai estar incluindo na tarifa social.